A CIDADE NO BRASIL E agora, fronteiras estão bloqueadas, escolas estão fechadas, cidades estão em quarentena e a economia global está em risco. A economia estava indo muito bem, tudo ótimo, mas daí, bum, fomos atingidos do nada. Não é mais possível conter o vírus, então ele continua se espalhando. É improvável termos uma vacina pronta nos próximos meses. Como chegamos aqui? A verdade é que nós conhecemos bem esse tipo de vírus. Uma hora isso iria acontecer. Quando e como essa crise vai acabar? Nosso futuro é muito nebuloso agora. A questão é, qual vai ser o estrago? Até onde ele pode chegar? Outras doenças ainda vão poder surgir no futuro. Essa não é a última. Pandemia. Covid-19. Os Estados Unidos estão em alerta. Um vírus desconhecido, causador da Covid-19, está varrendo o país. Os 54 estados e territórios em nossa capital declararam estado de emergência. Com a nação desorientada pelo rápido contágio da doença e pelas medidas severas tomadas para detê-la, uma realidade chocante nos ameaça. Nós estamos prestes a esgotar os suprimentos mais necessários em nossos hospitais. Nosso governo acabou de emitir uma ordem para as pessoas ficarem em casa. A Covid-19 parece ter entrado nos Estados Unidos com um homem de Seattle, alguns meses atrás. Mas essa pandemia começou do outro lado do mundo, um pouco antes. Epidemia. Apesar de vários médicos locais as terem alertado. O Dr. Lee, o Wen Yang, tentou alertar alguns colegas dele de que tinha alguma coisa errada, de que era algo grave e que eles precisavam se proteger. O governo caiu em cima dele na hora, mandando o Dr. Lee se calar. Ele foi detido e ameaçaram mandar ele para a prisão. Eles queriam dar a entender que não era nada. Mas apenas um mês depois dos primeiros sintomas surgirem, a epidemia já havia crescido em intensidade, com mais de 200 casos e 3 mortes. A falta de ação foi muito evidente no primeiro estágio da resposta. É, mas depois de 20 de janeiro, nós vimos o governo começar a se envolver. Durante os dois dias seguintes, as infecções triplicaram, as mortes quintuplicaram. E isso gerou o caos na China.